Meu coração tá cansado de apanhar Batendo errado por quem não quis me amar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Tô mais feliz como a minha cerveja E se enterrora pra voltar a cantar Eu vou seguir carreira só Estou trocando o repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira só E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Tô mais feliz como a minha cerveja E se enterrora pra voltar a cantar Eu vou seguir carreira só E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira só E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Participação especial Participação especial Eu vou seguir carreira só Estou trocando o interpreto21 Estou trocando o repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira é só E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação Onde estão as mulheres dessa noite? Vem, Cariri! Vai! De um lado, pra cá! De um lado, pra cá! Quem gostou faz barulho!